Você tá vendo aí imagens do aquecimento do Mané, vai fazer o primeiro jogo dele, depois de chegar ao clube, precisa mostrar serviço pra justificar o investimento. A Juventus, chega de um resultado ruim, porque perdeu fora de casa na rodada passada, enfrentando o Chievo. Dá até pra discutir se aquela derrota por 1x0 foi justa, Tiagão. Mas já foi, águas passadas. Hoje o time precisa jogar sério desde o começo e buscar a vitória, porque tem futebol pra isso. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. E eles vêm pro jogo com três jogadores na frente, o esquema é um 4-3-3 com pontas fechadas. Olha o chute do Cristiano Ronaldo! Olha onde essa bola passou, que perigo! Tavela bem feita. Vai pintar ataque perigoso. Panmi! Fazia tempo que a gente não falava tanto da Sampdoria, Caio. O time tá mandando bem na liga. A gente já superou a metade da liga e até aqui é campanha pra pensar em Champions Cup, Tiago. O que seria uma conquista enorme pro elenco desacreditado. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Nessa dividida a bola sobrou. A bola saiu pela lateral. É pra Juve. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Tentou abrir o jogo. Bola enfiada com açúcar. Vem o cruzamento rasteiro. Ele já tá pressionado ali, hein? Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho, o passe não chegou. Retorna a bola. Vai carregando a bola a Matuidi. Ele é bom no apoio. Mané. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente que veio do ataque buscar jogo. Corta a zaga. Matuidi. Vai carregando a bola Matuidi. Ele é bom no apoio. Cristiano Ronaldo. Tá marcado o escanteio pra Juventus. De bala na batida de escanteio. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. CR7. Cristiano Ronaldo bateu. Mananelli. E ele se manda pro ataque com a bola. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. O casaco. Apareceu muito bem a defesa. O casaco. Cristiano Ronaldo. Que chance pro Cristiano Ronaldo. E o gol. Pra tirar o empate do placar. Rumo à vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Chegar o goleiro até chegou. Mas o toque dele não foi suficiente. A bola entrou do mesmo jeito. A Cherby. Vamos ficar de olho nesse ataque. Milik. Vai pro gol. Pegou no travessão. Tá viva. E agora... Chegou fazendo falta. Coman. Matuidi. Bernardeschi. Mané. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Subiu de cabeça e passou a bola. Defesaça do goleiro, Caio Ribeiro. E o juiz interrompe a jogada. Tem gente caída, Caio. Tem sim, Thiago. Olha o cara lá. Caído. No chão. A Juventus decepcionou um pouco na última rodada e perdeu fora de casa, enfrentando o Chievo. Perder aquele jogo por 1 a 0 foi mais um acidente de percurso do que qualquer outra coisa. Thiago, eu aposto numa vitória do time hoje. Confira aí a escalação da Juventus de Turim. Treinador vem a campo no 4-3-3 com pontas fechadas. Caio Ribeiro, o que você acha disso? Um esquema que favorece a passagem dos laterais. Porque não existem pontas propriamente ditos ali na frente. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pianic. Matuidi. Mais da metade do caminho andado e ainda não dá pra cravar quem vai ser campeão. A disputa tá muito boa, Caio. Cada ponto, cada vitória faz diferença ali no topo da tabela. Paulo de bala. Focou na traba e foi pra dentro da caixinha. Gol! A bola beijou a trave antes de entrar. Belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Thiagão. Tomou a finalização no limite. Maianelli. Tá sem marcação e ele vai avançando. O Cazaki. Maianelli. Bando direto. A bola bate no travessão. Di bala. Benmi. Arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bernardeschi. A chance é boa. Pra fora a finalização. Era pra empatar o jogo. Essa passou perto, Thiago. Pegou bem na bola e assustou o goleiro. Levou azar. Bernardeschi. E a bola muda de dono. Di bala. Cristiano Ronaldo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Olha o Mané pra guardar. Mané. Ele defendeu. Escanteio confirmado pra Juventus bater. Pegou o goleiro. Cabeceio firme. Boa defesa do goleiro. Cabeceio de olho aberto e levou perigo. Passe bem interceptado. Ninguém chegou. Ele vai embora. Retomou a posse de bola. Entrada limpa. Lateral marcado pra Juventus. Pianic. Matuidi. Bernardeschi. O time tá chamando o adversário pra cima. Tem muita gente recuada. Ganhou a dividida. O Kazaki. Até onde ele vai com a bola. Milik. Que impedimento. Que pena. Era uma grande chance. Matuidi. Apresentasso pro adversário. Saiu um, dois. Se ninguém colocou a bola onde queria. É a chance de empatar o jogo. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Bola com o Cristiano Ronaldo. Milik. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ótima chance pra ficar na frente. E ficou no quase. A bola não entra. Vão ter que pintar. Trave de novo. Tirou tinta. A bola não entrou. Mas valeu a tentativa. Uma batida colocada que saiu por muito pouco. Magnanelli. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Maianelli. Olha a chance. E tá aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. O primeiro tempo termina. Rolou a bola no segundo tempo no Juventus Stadium. Vai pintar ataque perigoso. Hum! Se essa bola passa o perigo era enorme. Ele vai pra dentro. Cristiano Ronaldo. É agora! Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. De bala na batida de escanteio. A bola foi bem cruzada. Mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Bateu o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se distraiu com o telão. Não viu a defesa saindo. Tava impedido. Magnanelli. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Coma. Fim do primeiro tempo pro estreante. Agora é esperar pra ver o que ele vai fazer no segundo. Não jogou muito bem até agora não, Thiagão. Precisa aparecer. Que chance pro Cristiano Ronaldo! Olha lá! Gol! Gol! Um gol que faz justiça no placar, Caio. O time tava jogando mais mesmo, Thiago. Concordo que merecia tá na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. Milik. Maurício Lemos. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Se caprichar é gol! Vai pra fora a bola! Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Comando. E os jornais e sites não param de falar na grande transação milionária do momento, Caio Ribeiro. Pois é, Thiago. Mas por enquanto é só um boato da mídia. Vamos aguardar. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Pianic. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tira a bola de lá. Escanteio. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. Cobrança do Dibá. E o escanteio foi batido na mão do goleiro. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Pianic. Matuidi. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Desarme feito. Milik. Duncan. Matuidi. Paulo Dybala. Tá sem marcação e ele vai avançando. Olha o chute do Cristiano. Olha o gol pintando. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Se o replay for rolar, a gente vai ver de novo o gol da Juventus. Deixar o goleirão na mão. Ele fez a defesa. A bola sobrou e ninguém apareceu para ganhar o rebote. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. Duncan. Boa chegada da zaga. Douglas Costa. Mané. Ninguém vai dar combate. Linda bola enfiada para o Douglas Costa. Gol, gol, gol. Olha, Thiago, talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola. Não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem. E que o atleta tem estrela. Quanta categoria. Caio, batida seca. Precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede para marcar um golaço. Já está tarde demais para uma reação. Mas vamos cumprir a tabela aí dos 90 minutos. Vai pintar ataque perigoso. Mané. Vai saindo uma bela jogada individual por ali. Douglas Costa. Ele cortou para dentro. Olha a chance. Ele pegou de raspão. Não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. Passe errado. Entregou a bola de graça. Ele tenta um passe por cima por ali. Que perigo. Bola enfiada na medida. Daí é meio gol. Placar de favor. E acabou, hein? Mais da metade do caminho andado.